E aí Olha aqui Um dos sócios dessa empresa mudou Rick, olha isso Apolo Caracote Vamos investigar esse cara Olha, Estela Você parece madura, mas você não mudou muito Pra falar a verdade A mesma Estela de sempre Ai, como eu tava com saudade Eu também tava, mas agora não é hora pra isso A gente tem que procurar esse homem E descobrir quem ele é e o que ele faz Tá bom, eu vou procurar Apolo Caracote Entra Omar Eu acho que descobri alguma coisa sobre o problema do hotel Você quer dar uma olhada? Não tenho interesse Omar, eu encontrei um nome Você trata de outras empresas? Não tô interessado, é difícil de entender E não quero, não quero que você encontre nada Eu não quero ver você nessa empresa e nem nessa sala Me desculpa se eu tô tentando ajudar E olha aqui Eu não tenho que ficar perguntando a você O que eu devo ou não fazer com relação a um trabalho que eu faço há anos Eu também não tô interessada em olhar na sua cara É bom que você saiba que eu não tô nem aí pra você É por isso que ainda usa o colar? O que que tem? Isso te interessa agora? Por que tá usando o colar, Estela? Qual é o seu problema, Omar? Eu uso porque eu quero Por acaso eu te pergunto se você ainda tem o globo O Cesar sabe quem comprou esse colar e o que aconteceu naquele dia? Isso não é da sua conta, Omar Por que que você tá preocupado com o que eu uso ou deixo de usar? Vai ligar pra aquela tal de Layla, Leila, sei lá Chama ela pra comer Quem sabe ela consegue te ajudar Eu sei o que fazer Não vou te perguntar Não vou aceitar nenhum dos seus conselhos Ah, olha aí É exatamente disso que eu tô falando Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer Ótimo Ótimo O que aconteceu? Pra ter me ligado? Moisés, já sei quem é o cara Apolo Caracote Esse ano ele se tornou um dos principais acionistas da empresa que fraudou a gente Ele já tinha tentado entrar no aplicativo por meio de outras empresas Mas a gente não aceitou Então o Omar tá certo, não é um golpe comum Isso mesmo Esse cara tem algum problema com a empresa ou com o Omar Então, Sérgio, tô ouvindo Senhora Pop Descobrimos que uma pessoa chamada Stella está te investigando Então ela ligou É a ex-mulher do Omar Tá legal Vamos fazer a nossa parte Eu sei qual é o seu ponto fraco, Marco Orvali Você vai vir até mim Não ouviu a Stella hoje, mas ela descobriu algo importante Tipo o quê? Conhece algum Apolo Caracote? Apolo Caracote? Eu não sei, eu não me lembro quem é É, parece que ele tá envolvido com o problema da fraude A empresa concorrente a nossa se tornou parceira do Grupo Mirliton Não é uma competição simples Ele tem tentado repetidamente entrar no nosso aplicativo É óbvio que ele quer acabar com a gente Ele tem problema dos grandes com você e com a empresa Entendi Moisés, eu quero saber cada detalhe sobre esse Apolo Caracote, por favor Tá bom, deixa comigo